Ponto da Pizza tá de volta com tudo, é isso mesmo! Você que assiste a TV Max e adora Ponto da Pizza, eles já tem novidades. Preste atenção porque antes Ponto da Pizza abria de segunda a sábado. Agora eles modificaram esses dias. Eles descansavam no domingo, agora eles vão descansar na segunda-feira. Então Ponto da Pizza, a partir de agora, abre de terça a domingo. É isso mesmo, agora eles abrem também aos domingos, trazendo todas essas pizzas deliciosas, todas as promoções maravilhosas que você já conhece. Gadápio, olha, recheadíssimo de boas, de deliciosas pizzas salgadas e também pizzas doces, sabores diferenciados, sabores diferentes, gostosos, promocionais. Aí a partir de R$ 20,90 você já tem aquela pizza grande, bem gostosa, bem recheada pra você, com uma massa deliciosa que só aqui a equipe Ponto da Pizza sabe fazer com certeza. Quero pedir na sua casa, eles entregam pra você 3377-6008, 3377-6009 e leva até a maquininha do cartão. Quer retirar pessoalmente no balcão? Fique à vontade. Ponto da Pizza tá te esperando aqui na Cristiano Cleopar 1750. Gostou? Ponto da Pizza.